Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. No próximo dia 25 de maio acontece mais uma edição do Dia D. A data é celebrada anualmente, na última quarta-feira do mês de maio, e tem como proposta que cada pessoa faça qualquer tipo de atividade física por pelo menos 15 minutos. O objetivo é a prática de exercícios físicos a fim de melhorar a saúde das pessoas. Neste ano, em TAPES, a competição será entre a própria comunidade, com a meta de que 20% da população do município participe do evento. A Secretaria de Turismo, Desporto e Lazer ainda vai entregar troféus para o setor de serviço que mais trouxer pessoas para realizar uma atividade física.